Como seria se Baki tivesse nascido como uma mulher? Com certeza seria uma história muito diferente da que conhecemos, já que uma das coisas que mais se caracterizam no anime de Baki é que apenas os homens parecem ter real importância na série. Uma lutadora de um nível parecido com os dos personagens principais do anime nunca foi vista antes. As poucas mulheres que parecem na série são principalmente para formar casais. Com exceção da mãe do Jack, que parecia ser a única mulher moderadamente forte e mesmo assim seu poder não era relevante. Essa nova protagonista pode não ter a mesma motivação para ficar poderosa como o Baki que a gente conhece. Já que, desde que ela tenha nascido mulher, Yujiro não sentiria um pingo de vontade de fazer dela uma grande guerreira. Talvez por ser mulher Yujiro a menosprezasse e deixasse M para ir buscar outra mulher para lhe dar o filho que ele tanto quer. É melhor ver que Yujiro não teria mais interesse nela e em sua filha. Se enfureceria e a deixaria sob os cuidados de seus funcionários, fazendo com que ela crescesse, sem o amor de uma mãe e um pai. Assim nossa protagonista cresceria preenchida pelo desprezo e o ódio deles, decidindo assim treinar sozinha, para provar a seus pais que ela poderia ser tão poderosa quanto a qualquer outro filho de Yujiro, mostrando a seu pai que apesar de ser uma mulher, ela poderia ser tão forte que poderia dar a ele uma luta digna. Dando início aos seus treinamentos, aprendendo com os grandes artistas marciais enquanto os derrota, ganhando poder e reconhecimento. Enquanto vencia cada um dos lutadores masculinos mais reconhecidos da história da luta, um caminho cheio de desprezos de seus oponentes e principalmente de seu pai. Imagina a reação de guerreiros como Doporoshi, Gouki Shibukawa e Kaoru Hanayama, sendo derrotados por uma mulher. Principalmente Kaoru Hanayama, um guerreiro muito confiante em sua força física, símbolo da masculinidade sendo derrotado por uma garota. Aquela montanha de músculos e cicatrizes, sendo derrubado pelos pequenos punhos delicados de uma dama. Ou melhor, imagina como seria sua luta contra Oliva Biscuiti, ou contra Hetsu, Kaio todo tímido por ter sido desafiado em uma luta por uma garota. Talvez sua honra e orgulho como artista marcial o impedisse de levantar a mão contra ela. Uma história alternativa extremamente interessante para explorar, então se vocês quiserem, eu poderia trazer mais vídeos relacionados a esse tema. Agora deixe nos comentários como seria o nome de Bach se ele fosse uma mulher. Até o próximo vídeo. E valeu!